Olá, a Agenda Cultural está de volta com as dicas do que acontece de bom nos museus, teatros e shows no Rio de Janeiro. A gente abre esta edição com a comédia Além da Faxina. A peça aborda de uma maneira leve e divertida o impasse de espíritos em um cemitério na busca pelo caminho da luz. Além da Faxina, tem texto e direção de Lauro Sena e está em cartaz no Teatro Cândido Mendes nos dias 18 e 25 de julho. O endereço está aqui na tela para você. Para quem gosta de balé, pode conferir a estreia do espetáculo ST Tragédias. O público vai poder conferir as obras de Romeu e Julieta e Otelo, o Mouro de Veneza, que foram escritas há mais de 400 anos por Shakespeare. Elas tratam de assuntos atuais e ganham mais intensidade nas composições de Tchaikovsky. ST Tragédias tem direção de Marcelo Mizalides e co-direção de Ana Botafogo. Únicas apresentações nos dias 15, 16 e 17 de julho na Cidade das Artes Bibi Ferreira. E neste mês de julho, mágicos, malabaristas e domadores de leões vão transformar o espaço público em picadeiro com um minicirco itinerante. O grupo foi criado em 2009 a partir da vontade de sete artistas de montar espetáculos de circo em praças públicas. O espetáculo nasce de dentro de uma Kombi, onde mágicos, malabaristas e pernas de pau apresentam números circenses e novidades para as crianças. Oficinas e rodas de conversas também fazem parte da programação, que é de graça. A Kombi vai passar em nove pontos do Rio. Confira a agenda de apresentações. No dia 16 de julho, no Alto da Boa Vista e Parque Madureira. Dia 17, Grajaú e Gamboa. No dia 22, na Ilha do Governador. 23, Tijuca e Rocinha. Dia 24, Vargem Pequena. E no dia 30 de julho, na Vila da Penha. A agenda traz mais uma atração para as crianças com o Viralatas, o musical Animal. A peça infantil conta a história de amor e amizade entre os cachorrinhos Bela e Totó. As canções originais do espetáculo misturam o ritmo brasileiro com os musicais da Broadway. E uma explosão de cores, de cenografia e figurinos encantam a plateia. A temporada é de 9 a 31 de julho, no Teatro dos Quatro, com sessões aos sábados e domingos, às 4 da tarde. Você tem classe, você tem doce. E o CCBB abre as portas para a exposição Portinares Raros, de um dos artistas mais reconhecidos do Brasil. O público vai poder conferir os trabalhos originais de Cândido Portinari. Como temas abstratos, fauna, flora, crianças e teatro. Além das obras, vai ser apresentada a instalação Carrossel Resoné. Uma viagem pelo mundo de aproximadamente 5 mil obras do artista, por meio de uma grande projeção. A curadoria é de Marcelo Dantas. Anota aí, CCBB, de quarta a segunda-feira, até o dia 12 de setembro, é de graça. A Academia Brasileira de Música apresenta quatro concertos em comemoração pelos 77 anos de existência. A série Brasilianas 2022 terá apresentações neste mês de julho, com repertórios de obras de compositores brasileiros. As apresentações acontecem de 16 a 22 de julho, na Sala Cecília Meireles. Anota aí na sua agenda. No dia 16 de julho, a Orquestra Acadêmica da Unesp se apresenta às 4 da tarde, com regência de Lutero Rodrigues. Domingo, dia 17, às 11 horas da manhã, a Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, com regência de Priscila Bonfim. No dia 20, quarta-feira, às 7 da noite, é a vez da Orquestra Sinfônica da UFRJ, com regência de André Cardoso. E para encerrar, a Orquestra Sinfônica Nacional da UF se apresenta no dia 22 de julho, às 7 da noite, com regência de Matheus Araújo. Se você ainda não conhece a música de Sidney Matos, não pode perder esta. O compositor e músico Sidney Matos se apresenta na quinta-feira, dia 14, no Teatro da Casa de Cultura Laura Alvim. A apresentação faz parte do Prêmio Funardi de Música Ao Vivo 2022, e é de graça. Canta, canta, passarinho, canta, canta, meu Deus. E agora, dança e muita coreografia com o espetáculo Cura, com Débora Coker. A companhia de dança Débora Coker, que se mantém como uma das mais prestigiadas do país, buscou na dança, no canto e nas rezas dos índios e africanos, a inspiração para falar sobre a cura. O espetáculo acontece sexta, sábado e domingo, no Teatro João Caetano. Ingressos a R$ 20,00. Agenda Cultural fica por aqui, mas semana que vem, a gente volta com mais dicas do que acontece de bom no Rio de Janeiro. TV Alerj, o canal do Povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho